Em primeiro lugar, eu quero que vocês se orgulhem da profissão que vocês escolheram. Eu acho que o Brasil nunca precisou tanto de nós advogados quanto hoje, quanto em tempos em que o Estado Democrático de Direito corre riscos, a própria advocacia está constantemente sob ataque. Então, saibam que qualquer que seja o ramo da advocacia que você pretenda exercer é uma profissão de defesa da legalidade, é uma profissão de defesa da Constituição. Antes de qualquer coisa, nós defendemos a lei e a Constituição e nós somos indispensáveis, isso não é da boca para fora. Então, se orgulhe da sua profissão, saiba que você é um guerreiro da democracia, saiba que você é um guerreiro do Estado de Direito. Quando você vai numa delegacia ou num poço do INSS ou num poço do DETRAN, onde quer que você esteja, você está ali para que a lei seja cumprida, você é fundamental, você é o acesso do cidadão e a justiça, você é esse elo. O cidadão não consegue a justiça sozinho, você é essa ponte. E quanto mais você for uma ponte refinada, qualificada, eficiente, melhor vai ser esse contato do cidadão com o sistema de justiça. Então, se orgulhe da sua profissão e depois se aperfeiçoe. A nossa profissão está mudando, a gente tem mil ramos novos, não fique na mesmice, eu sei que criminal, civil, mas hoje a gente tem todo o âmbito do direito digital, da lei de proteção de dados, tantas coisas. Eu estava aqui conversando com o nosso presidente da Comissão de Direito Digital e estávamos conversando sobre quantos e quantos postos de trabalho há, mais de 50 mil postos de trabalho, estima-se, em pessoas que sejam especializadas dentro das empresas em LGPD, em lei de proteção de dados. Não há pessoas especializadas nisso e esses postos têm sido dedicados a pessoas formadas em TI, mas não é da TI esse tipo de posto. Esse tipo de posto dentro de uma empresa para fazer segurança digital tem que ser de um advogado com formação em segurança digital, mas tem que ser de um advogado, porque ele que conhece a legislação, ele que sabe o que pode, o que não pode. E para isso você precisa de uma formação específica. Então abra a caixinha, procure formações, eu acho que a Ordem vai contribuir muito com isso, com cursos, com novos ramos de trabalho, onde é que as empresas estão precisando, porque é isso, postos se fecham, outros se abrem, e eu acho que a Ordem vai também ser um norte. Mas procure, saia da caixinha, faça pesquisa, veja onde está faltando advogado, que tipo de nicho que é promissor aí na tua cidade, na tua comarca, enfim, e invista na tua qualificação, invista no teu aprimoramento, e acredite que você realmente é essencial e que a tua profissão é fantástica, tenho orgulho dela.